Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo conquista uma importante vitória, amassa o verdão dentro do Morumbi, o Caleri foi um monstro, mas foi pênalti do Marcos Rocha? Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria te dar uma dica. Você conhece o OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol que existe. Você abre o aplicativo e lá já estão todas as principais notícias do dia, os principais destaques do Mundo da Bola, inclusive do teu time do coração. Transmissões ao vivo e de graça de nove ligas espalhadas pelo mundo e a Bundesliga, o Campeonato Alemão. O Bayern de Munique está a seis pontos na frente do Borussia Dortmund, será que dá tempo de buscar? Os dois entram em campo neste final de semana e você assiste na palma da sua mão, na tela do seu celular, sem custar absolutamente nada. Onde? No OneFootball. O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. 3x1 para o Tricolor Paulista em pleno Morumbi, no primeiro jogo da decisão do Paulistão. Domingo tudo se resolve no Allianz Parque e acho que nem o mais otimista são paulino imaginava isso. Se a gente não olhasse para o jogo, pegasse apenas o resultado final, um 3x1 sobre o Palmeiras, uma enorme vantagem. É óbvio que, até pela qualidade das duas equipes, não dá para dizer que está tudo definido. São dois gols que o Palmeiras vai precisar tirar dentro da sua casa, com a sua torcida, não na sua totalidade, porque tem o palco do show do Maron Five sendo montado lá no Allianz e, portanto, a arquibancada norte vai estar prejudicada e aí, por isso, o Palmeiras não terá a sua lotação máxima. Mesmo assim, é óbvio que todos os demais setores estarão lotados para empurrar esse time, que precisa jogar muito mais do que jogou no Morumbi. E aí a gente precisa dividir esse jogo de duas formas, porque é natural que a gente olhe para o Palmeiras, que chegou como favorito para essa decisão, por tudo que o time vem fazendo, pelo trabalho mais longevo, pelas atuações individuais, do próprio Rony, do Rafael Veiga, do Dudu, do Danilo, que fez uma enorme falta, do Everton, que voltou da seleção, recuperado do trauma na mão, para muita gente, de forma suspeita, mas nem vou colocar isso aqui, né? Ele foi cortado da seleção e estava à disposição para jogar. É óbvio, ele é o titular do time, é um jogador importantíssimo e, por conta de todo esse elenco do trabalho do Abel, o Palmeiras chegou como favorito. Claro que, do outro lado, tinha um time em ascensão, um time muito encaixado e que vinha de uma semifinal contra o Corinthians muito boa. Nesse encontro, eu não imaginei que o Palmeiras fosse jogar tão menos do que jogou, mas eu também preciso valorizar o que fez o São Paulo. O São Paulo, muitas vezes, força esse erro. O São Paulo também provoca essa atuação ruim do Palmeiras e provoca também um jeito de jogar que faz com que o Palmeiras não consiga sair dessa armadilha. Então, as duas coisas, elas são verdadeiras. Não dá para a gente dizer apenas que o Palmeiras não foi para campo e nem que apenas o São Paulo acabou superando um grande adversário. foi o que aconteceu, mas também tem um decréscimo aí do Verdão combinado aí com o São Paulo que manteve aquela aplicação tática que a gente viu no jogo contra o Corinthians, uma pegada muito forte, uma intensidade muito forte. Desde os primeiros instantes, o São Paulo avançava as suas linhas, jogava no campo adversário, tentava roubar essa bola no campo adversário, recuperando essa bola imediatamente quando perdia para ficar o tempo todo no campo do Palmeiras e não deixar o Palmeiras respirar. Por outro lado, de que forma o Palmeiras tenta sair dessa marcação um pouco mais alta que o São Paulo fazia no começo do jogo? Aquela bola esticada, apostando muitas vezes nas arrancadas do Dudu e do Rony. O que acontece há três minutos, quando, por exemplo, vem uma saída do goleiro mesmo em que o São Paulo vai fazer essa marcação pressão e o Rony e o Veiga conseguem dar esticada junto com o Dudu, acionando o camisa 7 pelo lado direito e ele faz uma invertida espetacular num buraco deixado pela defesa do São Paulo no lado direito com o Piqueires, que centraliza de uma forma torta, a bola não sai do jeito que deveria para chegar no Gustavo Scarpa e aí o Diego Costa acaba salvando. Depois a gente teve até um chute do Alisson no travessão em boas chegadas do São Paulo. O São Paulo começou a trabalhar mais essa bola e aí eu queria destacar a atuação de Jonathan Caleri e do Éder também. Eles tiveram movimentações muito importantes que acabavam chamando a atenção de toda a defesa do Palmeiras e o Palmeiras tem uma defesa melhor do campeonato, tinha sofrido só quatro gols, vejam só, até essa partida. Sofreu três em uma só. No momento em que tem essa jogada do Alisson e que o Wellington recebe na esquerda, os dois eles juntamente com o Alisson também, eles puxam toda a marcação do Verdão e aí abre um buraco porque o Wellington faz muito bem, ele centraliza ela para trás, ele cruza para trás e aí a bola acaba sobrando para o Alisson com liberdade para finalizar e a bola vai no travessão. Mas é muito importante a movimentação desses atacantes, desses jogadores de frente e isso é treinamento, isso é modelo tático e também obviamente a qualidade dos atletas. O Caleri fez um confronto individual que começou com o Gustavo Gomes e terminou com o Murilo. Eles se alternaram para buscar o Caleri e ele, independentemente do cara que chegava nele, ele trombava, ele muitas vezes fazia faltas, mas ele saía da marcação, ele fez o que foi, ele fez um inferno na defesa do Palmeiras, esse camisa 9 chamado Jonathan Caleri. É muito bom jogador e argentino, né? O argentino tem essa questão mais epidérmica, mais sanguínea de jogar decisões, de saber que a decisão não se joga apenas na bola, em que muitas vezes você não vai ter uma bola limpa, redondinha para você finalizar, ele no caso teve e fez a parte dele, mas enquanto isso não acontecia, ele brigava do jeito dele, ele buscava esse espaço, ele tentava romper de alguma forma e quando fazia isso, muitas vezes chamava a atenção da defesa abrindo espaço para outros jogadores. A gente teve atuações individuais muito ruins do Palmeiras, o Jailson não esteve bem, o Zé Rafael também não, é óbvio que o Danilo faz uma falta tremenda, o Veiga, embora essa jogada no começo do jogo e depois até o gol que acaba deixando o Palmeiras vivo, não teve o brilhantismo de outros jogos, o próprio Dudu que saiu no segundo tempo não foi o mesmo jogador, o Rony tem uma tentativa num cruzamento do Veiga em que ele tenta dar uma letra e o João André defende, no máximo foi o que ele fez, não fez mais do que isso, então tem essas atuações individuais que realmente estiveram abaixo e aí tem o papel do Abel Ferreira que a meu ver demorou para mexer, porque o jogo já estava 1x0 para o São Paulo, eu já vou entrar na polêmica aí porque não dá para realmente a gente desconsiderar o que acontece, o gol que muda o jogo, ele acontece no final do primeiro tempo, mas o Abel Ferreira demora para mexer e só faz uma alteração quando o jogo já está 2x0 para o São Paulo, então o Abel Ferreira também tem parcela de demorar para ter entendido o jogo, eu sei que estava mais equilibrado um pouco no primeiro tempo, mas o início do segundo tempo, até pelo placar já parcial de 1x0 para o São Paulo, já demonstrava que o São Paulo estava sendo soberano no jogo, com o perdão do trocadilho aí com o apelido do São Paulo, mas o Palmeiras demorou até que o Pablo Maia faz o segundo num belo gol de fora da área, com desvio, lembrando muito o Luan, garoto da base, no Paulistão do ano passado, em que ele conta com o desvio do Felipe Melo para também num clássico contra o Palmeiras, marcar um gol numa final do Campeonato Paulista. Vamos para o primeiro gol, porque o primeiro gol acontece já nos acréscimos do primeiro tempo, em um lance completamente despretensioso em que a gente nem imaginava, de repente o árbitro Douglas Marques vai lá no monitor, no VAR, para ver o que estava acontecendo, e aí ele acha, ele encontra uma bola na mão do Marcos Rocha, não é no braço, porque ele fecha o braço desse lado e a bola bate nessa mão, no seu giro de corpo. É óbvio que, infelizmente, a regra tem as suas interpretações e você tem motivos para você dar esse pênalti, mas eu não consigo ver penalidade nesse lance porque eu não posso fazer com que a imagem se sobreponha à minha interpretação. A interpretação precisa constar nesse lance para que você considere como infração que o Marcos Rocha tenha ampliado o seu espaço, que ele tenha gerado um impacto, que ele tenha a intenção, ela já foi retirada da regra, mas que você tenha, bom, que você amplie o seu espaço corporal, abrindo o seu braço para poder interromper a trajetória da bola. O que eu vejo no Marcos Rocha é quando ele faz esse giro de corpo, é ele se escondendo da jogada. E esse braço, mesmo que ele fizesse esse giro se escondendo, se ele ainda estivesse fora do seu corpo, é óbvio que ele assumiria o risco e, pela regra, deveria ser marcado o pênalti. Não é o que acontece. A mão dele, mesmo que ela bata nela, está junto ao seu corpo, nesse giro tentando mostrar, indicar ao árbitro, não quero interferir na jogada, não quero causar um impacto ilegal. É o que o Marcos Rocha faz no seu movimento. E mesmo assim, o árbitro resolveu dar o pênalti, olhando no monitor. Então, é um pênalti que não existe, é um pênalti que interfere, obviamente, no jogo, porque ali o São Paulo já começa na frente e, no segundo tempo, ganha um gás muito grande para construir o seu resultado e o Palmeiras sente, obviamente. Então, o Palmeiras, o São Paulo foi superior o jogo todo? Foi, apesar de um certo equilíbrio no primeiro tempo, mas a gente ainda entende o São Paulo como superior e, no segundo tempo, sobrou. Mas não tem como tirar de contexto esse lance especificamente. Tem outros lances de pênaltis que foram reclamados e que estão sendo cogitados, como, por exemplo, do próprio Murilo no Caleri. Eu acho que é uma trombada, uma disputa por espaço, agarrões sequenciais ali. Aí tem gente também comparando com o pênalti dado do Gil no Danilo, no derby, no clássico Palmeiras e Corinthians, que eu também não marcaria, mas foi marcado. Ah, mas então se marcou lá, tem que marcar cá. Para mim, um erro não justifica o outro, mas tudo bem. Se você quiser ficar com esse critério de que aquilo lá é pênalti e esse também tem que ser, para mim, nenhum dos dois é pênalti. E tem também uma bola que bate na mão do Marquinhos no segundo tempo, 28 minutos do segundo tempo, a bola bate no pé dele e sobe no braço. De novo, ali eu também vejo um movimento natural do jogador. Eu não vejo um movimento antinatural. Ah, mas o braço dele está aberto, mas ele está fazendo um movimento de sair com a bola dominada depois dela bater no seu braço, bater na sua perna e bater no seu braço. Também não marcaria esse pênalti. Enfim, a gente tem que ficar parando de caçar pênaltis, mas aí eu, obviamente, entendo a reclamação do torcedor do Palmeiras. Poxa, marcaram um pênalti contra mim, que não aconteceu, né? Por que não marcaram esse? Enfim, acho que isso ainda vai dar pano para a manga. Vem o segundo tempo, o Pablo Maia faz aquele gol e aí o Abel, só depois ele resolve fazer essa modificação, ele tira o Veig e o Dudu e coloca, aliás, o Scarpa, né? O Scarpa e o Dudu e coloca dois jogadores de velocidade. Acho que o Abel também não fez a leitura correta, porque depois que o São Paulo faz o 3x0, era natural que ele baixasse suas linhas e foi o que aconteceu. E aí era muito difícil de você explorar um contra-ataque. Esses dois jogadores seriam o interessante, o ideal, para você, dentro de um equilíbrio de jogo ou de disputa de posses, né? De você ter uma transição rápida com esses jogadores. O máximo que você teria ali seria um contra um, alguma jogada individual que acabou não acontecendo. Então o Abel demorou para mexer e quando mexeu, aí acho que logo ele percebeu que precisava de um jogador no meio campo e aí sacou lá o Atuesta para tentar alguma construção ofensiva, para ver se o time tinha um pouco mais de controle, de retenção ali no meio, porque ainda assim o São Paulo continuou mandando nas ações. O Igor Gomes fez um baita jogo e ainda deu mais uma assistência, porque o terceiro gol tem um desvio de cabeça dele no meio do caminho na cobrança de escanteio do Nicão, que entra no segundo tempo também e aí o Caleri faz o terceiro gol, o segundo dele no jogo. Quem estava marcando o Caleri? Wesley. Wesley, que entrou no segundo tempo, que entrou para fazer esse escape de velocidade, que não teve espaço para isso e estava marcando o Caleri. O Caleri conseguiu arrumar um enrosco com o melhor zagueiro do continente que é o Gustavo Gomes. Como que ele não ia conseguir sair da marcação do Wesley? É óbvio que ele ia conseguir. E ele sai assim com uma facilidade, o Wesley ainda reclama de falta que não existiu. Ele no corpo toma a frente e faz o terceiro gol do São Paulo. O Rafael Veiga depois faz esse gol de falta, em que para muitos o Jandrei falhou, talvez uma bola defensável, não sei se falha, mas uma bola defensável, talvez isso seja a mesma coisa, mas enfim. Esse gol do Rafael Veiga é muito importante. Eu não vou dizer aqui que, nossa senhora, esse gol, agora o Palmeiras vai em busca do título. Não, não dá para saber. Mas é fato que 3x0 deixaria a situação muito mais complicada para o Verdão. Um 3x1 com dois gols de diferença, vamos combinar. São duas grandes equipes, o Palmeiras já mostrou em vários momentos a sua superação, a sua qualidade e eu não acho que o Palmeiras fará um jogo tão abaixo como fez hoje. Então a tendência é que o Abel estude o que aconteceu e reaja. Ao reagir, vai tentar fazer um jogo perfeito e como o São Paulo fez 3 gols no Morumbi, o Palmeiras pode muito bem fazer no Alias. Mas aí quer dizer que o São Paulo vai permitir que isso aconteça? Claro que não, né? Pelo menos vai tentar que isso não aconteça. E aí eu digo o seguinte, talvez esse gol tenha dado um sinal de alerta ao Rogério Sene. O time vai precisar ter a mesma pegada, a mesma inteligência, a mesma aplicação tática, porque o Palmeiras vai babando para cima do São Paulo para conquistar esse título dentro da sua casa e não perder esse título diante do seu torcedor. Por outro lado, o São Paulo não pode se acomodar na vantagem, que é significativa, mas do outro lado tem um adversário muito perigoso. Então esses meninos de Cotia que estão jogando muito bem, o Jonathan Caleri junto do Éder e companhia com o Igor Gomes e todo esse time muito bem encaixado e crescente do Rogério Sene nessa reta final de Paulistão, eles têm que entender que vai ser um jogo, mais um jogo decisivo e de uma concentração lá em cima. Vai ser um grande jogo, uma grande final. Estou muito esperançoso por isso, assim como foi esse do Morumbi. Teve polêmica com a arbitragem, teve muitos gols, teve jogadores se destacando, teve aquele Kiprocod lá para cá, teve muita coisa boa. Eu gostei do jogo e acho que domingo vai ser dessa forma também. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!